Música Esse é o posto, onde se leva bem, o DIC, onde se leva bem, desde Bende Cabo do Mocari, começou mês passado. Todas, eles se vão levar aqui bem, na zona de estrutura. Eu cheguei em farmácia, para estrutura. Eu cheguei em estrada, para hospitar estrutura. Esse aqui é o mercado de ropa. 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 Coisa miserável. O mercado de ropa. Roupa usada Aqui é a parte onde vende frango Frango vende aqui Frango Está 2 Está quanto? Vende 30 Não, não Aqui é O meu ex-chefe Soube Está no secretário da Unidade do Seguro Esse é o secretário do bar Secretário do bar Esse é o secretário do quarteirão Esse é o senhor O senhor O secretário do quarteirão Esse é o sal de peixe 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 O sal de peixe O sal de peixe Aqui é no passagem de nível. E para a cidade. Eu acho que é caminho para casa Eu não sei se lembrar de Cacanho Esta aqui é casa de Mananela Ainda em casa eu não cheguei Eu não cheguei em casa de Mananela Ela não está, está no salão Não sei tu a sair Estou a ir Ainda não cheguei em casa Ainda estou a andar Ano? A cidade até o quarto da Igreja Esta é casa de Mananela Essa é a caminha da casa. São quatro para chegar à casa. Essa é a peça que você vê ali. Capim. Capim.